A rede pública de ensino vai contar com mais 3 bilhões e meio de reais para garantir que alunos tenham acesso à internet durante a pandemia. Os recursos fazem parte de uma lei que já entrou em vigor, vão ser repassados para estados e municípios comprarem os equipamentos. O recurso liberado vai propiciar a instalação de redes de conexão em escolas públicas de ensino fundamental e médio para melhorar a qualidade das transmissões de aulas pela internet durante a pandemia. São 3 bilhões e meio de reais que serão repassados a estados e municípios para compra de notebooks, tablets, celulares e pacotes de dados e aparelhos de conexão. Esse recurso também vai favorecer famílias de programas sociais do governo federal e estudantes indígenas e quilombolas. Pelo texto aprovado, devem ser beneficiados cerca de 1 milhão e meio de professores e mais de 18 milhões de alunos.